Música Olá, estou finalmente na Serra da Olosã, no Hachistrego. Tenho o meu equipamento todo pronto, preparei-me para o clima da montanha. O clima, as folhas no chão e a lama têm tornado o sol totalmente escorregadio e imprevisível. Muito escorregadio, tem muita atenção, ele dispõe os pés. O corpo pede-me para desistir, mas o espírito está cá e vou continuar. Já abasteci para recuperar forças, agora para o resto do topo, até ao topo. Me diz-te. Vou tentar aumentar o ritmo e ver como o corpo reage. Esta é a minha parte favorita, o trilho aqui é muito técnico, muita instabilidade, rochas muito escorregadio. Só para vir aqui é bom para cá e para os torno de eles. Chegámos ao fim e é por isto que voltamos ano após ano. Bons trilhos. Música 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 Música